Então, meu povo, o vídeo de hoje vai ser aqui na capital de Alagoas, Maceió. E hoje eu vou mostrar tudo dessa cidade incrível pra você. Agora eu estou na praia de Ponta Verde, pessoal. E olha só a praia, olha só esse mar aqui, gente. Hoje a maré não tá baixa, né? Porque quando a maré tá baixa, aí é massa. Porque você pode ir até o farol andando. Mas agora dá pra ir pra você ir o farol porque a maré não tá tão baixa assim, ó lá. Olha lá. Aqui, ó. Cheio de prédios, muitos prédios, muitos coqueiros. E esse lugar aqui é incrível. Aqui é o lugar onde você deve passar as suas férias. Meus queridos, aqui na Praia de Ponta Verde é maravilhoso. Pois aqui é onde você encontra aquela placa com os dizeres Eu Amo Maceió. E eu tô aqui bem pertinho dela. Olha lá a placa. Essa é a famosa placa onde tem os dizeres Eu Amo Maceió. E o pessoal costuma vir pra cá pra poder fazer fotos, vídeos, né? Pra marcar que esteve aqui na capital alagoana. Olha só o apelido. A Praia de Ponta Verde também é conhecida por ser uma praia onde tem muitos coqueirais, cara. Pois é, aqui na praia é recheado de coqueirais. Talvez por isso seja chamada de Praia da Ponta Verde. Porque olha só a quantidade de coqueiros que tem aqui. Ele tá pensando o que, viu, querido? Aqui, ó, o pessoal é patriota, tá vendo lá? Bandeira do Brasil ali nos prédios. Olha lá, que maravilha. Cada cantinho daqui da Praia de Ponta Verde é um lugar pra você fazer fotografias. Enquanto isso, o cara aqui, ó, reciclando pra poder ganhar um dinheirinho. E também tem um lugarzinho especial pra você poder correr. E aqui, ó, a ciclovia pra você andar de bicicleta. Então, o lugar é muito bom pra você estar. Então, é o seguinte, pessoal. Pra você que pensa que também Maceió é as Mil Maravilhas. Não, hein? Não é bem assim, não. Não, essa praia, por exemplo, ela é uma praia que é poluída, velho. Eu vou mostrar o porquê. Ela é linda aqui, na verdade. E quando a maré tá baixa, você pode ir até o farol. O farol ficar... Pera aí, deixa eu passar aqui por essas barraquinhas aqui. O farol... Primeiro eu vou mostrar o farol pra vocês. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas o farol fica pra lá. E aí você pode ir andando quando a maré tá baixa. Por outro lado, velho, por outro lado, vou mostrar uma triste realidade aqui, ó. O esgoto aqui, ó, que cai dentro da praia. Mas, mesmo assim, as pessoas ficam ali, ó, tomando panho. Mesmo assim, o pessoal ainda insiste em tomar banho em um lugar como esse. É triste você ver uma praia tão bonita aqui na capital de Alagoas, que é a Praia de Ponta Verde, e ter essas impurezas aqui, né? Esse esgoto aqui entrando dentro do mar. Mas, olha lá, o pessoal fica aqui tomando banho. Tomando banhozinho de sol, banhozinho de mar. E é isso. Você teria coragem de tomar um banho na Praia de Ponta Verde com esse esgoto aqui? Eu acho que não. Mas, como eu moro aqui, eu tenho a obrigação de mostrar pra vocês os prós e os contras, né? Então, pessoal, é disso que eu tô falando, ó. Tem alguns pontos da praia que são bonitos. Olha lá, o horizonte é bem bonito, tá cheio de coqueiros. Mas, tipo assim, ó. Aqui são algumas algas que saem do mar, que o mar traz pra fora. Porém, aqui também tem o esgoto. E você vê, ó, resíduos de plástico, as tampinhas de garrafa. Tem um monte de coisa aqui, cara, que deixa a gente bem triste, né? Porque, assim, deveria ter um método aqui de limpeza da praia aqui, ó. Mas, olha, eu particularmente não teria coragem de tomar banho nessa praia, não. Nessa, não. É por isso que eu gosto das praias do lado sul. E as praias do lado sul ficam pra lá. Bom, e eu sou muito franco em dizer pra vocês. Eu sou alagoano, moro em Alagoas, mas, assim, eu particularmente não gosto muito das praias de Maceió. Não. As praias que eu gosto mais estão do litoral sul. Porque as praias do litoral sul são mais limpas, mais bonitas. E, assim, vale muito a pena você ir pra lá pra poder conhecer, pra poder fazer fotos, pra tomar um banho de mar natural. Então, assim, as praias do lado sul de Alagoas são as melhores praias, com certeza. É uma dica que eu tô dando. Não tô dizendo que você não venha pra Maceió, não. Venha pra Maceió, venha conhecer. Tem muita coisa bonita aqui. Tem um mar bonito também. Mas, eu prefiro as praias do litoral sul. Maceió, venha conhecer. Aqui é o seguinte, pra conter o avanço da água do mar, já tava, já tá bem próximo aqui, ó, dos prédios. Então, é só colocar algumas pedras aqui, que aí dá pra conter um longo tempo o avanço na água do mar. Imagina quando a maré tá alta. Olha só, quando a maré tá alta, ela vem bater mesmo, assim, até aqui, ó. Até aqui em cima. Foi uma boa ideia? É, foi uma boa ideia. Porém, não dá pra tomar banho ali, não. Nem aqui, porque aqui é cheio de pedra. Aí dá pra você vir conhecer. Turistas do mundo todo vêm pra cá, pra praia de Ponta Verde aqui em Maceió. Vai ver a quantidade de turistas aqui, ó, passeando, andando de bicicleta, fazendo muitas fotos. Claro, ninguém vai perder a oportunidade de fazer fotografias, né? Ainda mais na capital alagoana. Claro que não. Então, o pessoal vem pra cá, pra se divertir, fazer muitas fotos, passar as férias com a família. E é isso. O que importa é viajar. Então, teve um outro momento que eu vim aqui pra Maceió e a maré estava baixa. Eu fiz muitas imagens de drone aqui. E eu vou mostrar pra vocês essas imagens de drone de quando a maré tá baixa aqui na Praia de Ponta Verde. Claro, se você procura um lugar pra comer, pra beber, pra se divertir, com certeza a Horda de Maceió, ela tem de tudo aqui. Tem de tudo aqui. Tem barzinhos, tem restaurantes, tem sorveterias, tem hotéis pra você se hospedar, os hotéis luxuosos. E também hotéis simples aqui, Rochas, também tem próximo aqui a Horda de Maceió. Mas olha lá, a quantidade de hotéis que você pode se hospedar, com certeza. E várias tendas e bares, elas ficam aqui, ao entorno da Horda. A cada passo que você dá, você encontra um lugar pra que você possa comprar, pra você possa almoçar, tomar café da manhã, seja lá o que for. Aqui tem de tudo, cara. Tem de tudo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui da cidade de Maceió, dessa orla maravilhosa e desses prédios incríveis aqui. Aproveitem e se inscrevam no canal. Não deixem de acompanhar os vídeos, porque vai ter muitas viagens incríveis por esse Brasil e pelo mundo em breve. Tô programando aí uma viagem incrível. E, bom, quero compartilhar todos esses momentos com vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima e vamos viajar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto